Sexta, sábado, inclusive, tem plantão Cliente Pro Dia. Plantão, estaremos aqui até a hora em que o cliente vir, se ele quiser vir mais tarde. Enquanto houver cliente no pátio... Haverá uma esperança de venda. Essa é a filosofia do pessoal aqui da Fiat Florença. O pessoal tá marcando o preço ali, ó. Estamos jogando os preços, a pessoa vai vir ao pátio, vai ver o preço que está ali colocado. Pátio variado, multimarca. Fazer uma super avaliação no semi-novo dele, no carro usado dele lá. Carta de crédito você aceita também. Carta de crédito, moto, troco na troca, venha pra cá. Bacana. Vem com a família, olha, o vendedor vai te orientar, vai passear pelo pátio com você pra, de repente, você levar realmente o carro que vai atender a sua necessidade, a necessidade da família. Sim, é isso mesmo. Nós queremos vender o carro certo a ele. É, Fiat Florença, aqui na Marechal Floriano, pessoa do 3333, no Parolin. Telefone mais famoso, 3231515. Vias Florença e você, né? Tudo a ver. Vem pra cá.